O Vilela, posso tomar a liberdade de perguntar o que eu quiser? Claro! Olha, depois eu vou voltar só pra linha do tempo dele. É porque geralmente eu sou só o entrevistado, né? Tá como co-host, é muito diferente. Mas eu vou voltar então nessa linha do tempo, porque a gente aqui em São Paulo chama de Axé. É. E lá eles chamam de Pagodão Baiano. Então, ele falou aí, eu nunca tinha ouvido isso. Pagodão Baiano é... O Axé é outra coisa. É que o Axé pra gente é o que eles fazem. É, é. O deles é Pagodão Baiano, é outra coisa diferente. E no Brasil ninguém bombava com o Pagodão Baiano. Então vocês chegaram, todo mundo na mesma levada. Você achou que um dia isso ia virar nacional? Porque tem muita coisa que bomba em regiões, principalmente no Nordeste. Você pega o Gangue do Eletro, com o Tecnobrega, você pega o Madeirito, esses caras. Fica lá. É um sucesso, mas fica lá. Sim. Você imaginou que em algum momento seria uma coisa nacional? E qual foi o momento que você falou, esse aqui, essa aqui a gente vai virar um Brasil todo? A gente tava falando, né, do El-Chan. E o El-Chan, quando ele abriu essa porteira... O El-Chan, realmente, ele abriu a porteira. Ele abriu a porteira, trouxe muita gente. O Gangue do Samba, Cafuné... Carrapicho. Carrapicho é... Da onde é Carrapicho? Carrapicho é o Tiqui-Tiqui Itá, não é? Carrapicho é do Norte. É de Manaus. É de Amazonas? É. Ah, achei que... Pera aí. O pessoal do Zampão tá tudo no mesmo bolo, né? É, tudo igual. Eu já vou arrumar... Pera aí que eu já vou arrumar esse negócio aí. Mas pera aí, pô. Aí, Gangue do Samba... O Terra Samba, inclusive, era sim com o Gera Samba, na Bahia. É Reinaldo. Os dois eram muito grandes na Bahia. O El-Tchan abriu a porteira, o Terra Samba ainda ficou um tempinho pra acontecer nacional, que aí foi quando aconteceu com o Caio de Mão. Sim. Mas abriu a porteira. Nessa fila dessa porteira, o Xandinho estava lá. Falou aqui, eu também quero. O Xandinho tava lá, sirindo a lata, agoniado. Que lindo. Vinte e vinte e um? Vinte e o quê? Vinte e um anos? Que nada. Eu já tava com os dezesseis, o Tchan tava acontecendo. É mesmo? É. Eu tinha dezesseis anos. Carla fez sucesso com dezessete. É só pra... Não tinha essa noção. É organizar a cronologia dos fatos. Carla tinha dezessete. Eu tinha dezesseis. Eu era quinze. Eu não sou tão jovem. Tá. Carla fez sucesso. Eu era menor, né? Ela tinha dezessete. E Carla, no bairro da Liberdade, o... Aí já era... Acho que já era o Tchan, quando trocou o nome. Eu lembro que eu tava lá, assim, na parede, no cantinho, e aquele fenômeno avassalador passando por ali. Aí, tanto é que eu sacando em ela, eu digo, ali... Eu disse, vou pegar essa lua. Então eu era muito jovem. Desde os quatorze eu canto pagode. Ah, tudo bem. Existe um... Nós todos, assim, nós que... A gente que vem do pagodão baiano, que daqui a pouco eu explico, a gente vem muito da origem do samba de roda. O que é o samba de roda? O samba de roda, que inclusive tem uma discussão grandona até hoje, aonde o samba aconteceu, se no Rio ou na Bahia, tem até música. O samba de roda é aquele samba do Reconcavo, que inclusive o samba santamarense, de cachoeira, que vem lá da terra de Caetano, de Betânia, aí eles fazem. Então a clave é de samba. É por isso que vira pagode depois. A clave, ela é toda de samba. A célula é samba. É aqui, ó. Então a gente vem do samba duro, do samba de roda. Então desde criancinha, quando eu falo lá do Cana da Cruz, oito anos, eu já venho com isso. E aquilo tá impregnado na gente, cara. Então assim, quando o El-Chan abre a porteira, que ele atualizou, o El-Chan em gera samba vem do samba de roda, pega os primeiros discos que tem aí, que por sinal eu escuto muito, até hoje. Eu amo, tem o gera samba e tem outros. Mas você vai ver que a célula é esse, porém, aí eu nunca perguntei, nem a Beto, nem ao Washington, não sei quem fez isso, mas harmonizou. Colocaram um teclado, um bandolim, deram uma arrumada no negócio e explodiram o Brasil. Uma harmonização facial da banda, né? Foi. E explodiram o Brasil. E eu tava ali agoniado com aquilo. Desde os meus 14, eu pensava que eu já cantava profissionalmente. Mentira. Não tinha nem noção, mas... Mas com os 16, cara, eu já tava esperando só uma brechinha pra eu botar o pé e também. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu tinha noção que ia ser o que foi e o que é, até hoje, tava falando hoje que eu me assusto. Fiz Brasília semana passada, a gente faz... Eu não esperava tudo isso. A gente só queria tá... Só pegar a carona. A gente só queria... Brasília é forte, né? Tudo. Com a swingueira, com o pagode da Bahia. Agora deixa eu explicar. É, deixa eu explicar o... Veja bem, o nosso som da Bahia, é um som diverso. Então, a gente tem... O axé, propriamente dito, ele... Quando a gente pega chiclete, bel, que aí vem Luiz, Caldas... Quando a gente pega essa mistura toda... Isso é o axé. Que tem uma mistura de célula, às vezes mais de... Tem ali salsa, tem merengue, tem frevo, muito frevo. Muito frevo, né? Aí a própria Banda Eva, Ivete, Asa de Águia, esse... E vários outros, esses são os, de fato, axé. Axé. Ah, é? Esses são os axé. Quando você pega Holodun, você pega todas as bandas afro... Percussiva, samba reggae, que é Holodun, esses são bandas afro. Quando você vai pra célula do samba, que aí é gera samba, e todos que vêm depois... Patrulha do samba. Todo mundo tem o samba, inclusive. Deve dizer, rala no pezinho, pra ver se ela ativa. Olha isso, ó. Ganga do samba, terra samba, gera samba, patrulha do samba, harmonia do samba. Tudo tem o samba. Esse é o pagodão da Bahia. É, eu acho que no Brasil, em São Paulo, principalmente, ficou essa coisa do axé, porque virou uma febre, ir pra Porto Seguro. Era barato. É mesmo, cara. Com as escolas, era muito barato. Muitas escolas ia pra lá. Muitas escolas ia pra Porto Seguro. E aí, vendia um CD lá que era muito barato, que era o do Axé Moá. Ah, meu Deus. Axé? Moá. É. Tipo, M-O-I. Que existe até hoje. Eu fui. Existe até hoje. Eu fui. Sério? Você lembra disso? Era muito barato ter isso, esse CD. Sempre mais de 40, essa galera. É, 41. A sua capa era com spray. Mas eu, por exemplo, meu pai não deixava, eu era mais novo, mas o meu pai não deixava eu viajar, não tinha dinheiro, então a galera ia e me trazia o CD. Eu era presidente do Grêmio na escola. Foi assim que você teve acesso, então? Foi assim que eu tive acesso, porque começou a chegar muita informação. O Axé Moá, ele começou a bombar muito, então ficou uma coisa, vou dançar Axé, porque no CD estava escrito Axé, só que era de Axé Moá. É isso aí mesmo. E aí o Filhos do Sol começou a ganhar muito destaque na TV com a Cátia Fonseca, que eles davam aula. Os TikToks, né? O Rogério, é. Então o Rogério do Filhos do Sol. Até hoje, cara. É. Hoje ele está no Chega Mais na CBT. Defensor do Axé, do Pagodão da Bahia, pelo amor. Então eu acho que foi essa a confusão que fez em São Paulo. Mas veja, eu acho que seria difícil ficar nomeando e mexendo em... Então assim, para mim, pelo menos, sempre foi tudo bem. Eu nunca me incomodei com... Que é a nomenclatura em cima. De contato mesmo, colocar isso no mesmo... Não, de jeito nenhum, jamais. Eu nunca me incomodei com isso. E está tudo bem. O problema é que nós, nós lá da Bahia, do Salvador, a gente entende essas diferenças. Mas assim, o nome que representa tudo isso e que nos coloca lá... Tá, tudo bem. E é engraçado também uma outra coisa, porque assim, existem coisas que são fases, né? Tipo, por exemplo, o Sertanejo, tem hora que está bombando mais, aí uma hora entra mais o Pagode, uma hora entra mais tudo. E aí, para mim, tem duas bandas no Brasil, que agora é o Xandia Muni em si, né? Mas antes vinha com a harmonia. Que para mim tem o mesmo peso e relevância musical para a sua área, que nem o Racionais. Entendi. Porque o Racionais, ele é atemporal. Não tem uma fase de Racionais. Exatamente. O moleque novo hoje sabe cantar nego drama. E o moleque novo hoje sabe cantar um Vem Neném, entendeu? Então, para mim, o Armin, ele entra nessa coisa atemporal de que não precisa de uma fase. Ele está sempre bombando. Isso eu acho muito incrível. Sarra é suspeito. Não, mas tem uma total coerência. Quem está assistindo agora está vendo uma total coerência disso. Porque é verdade a renovação do que vocês fazem. Quantos artistas gravam tantos DVDs quanto vocês? Não tem. Nos últimos anos, se você pegar desde 2017 o que vocês gravaram em Brasília. 17? 17. Sabe mais que eu. É 17, né? É 17. Desde 17 vocês gravaram em Brasília. E desde esse último 21, que acho que é o último especial, que vocês botam álcool, gasolina e tal. O 20. Ali foi quando fechou tudo. É 20? É 20. No ensaio. Na melhor segunda-feira. Ok. 6 de janeiro de 2020. Não tem como esquecer, porque depois daquele carnaval o mundo fechou com a pandemia. Mas é muito grande, Vilela. É coisa que só sertanejo com muita grana bota para fazer. É só pagode com muito auge bota para fazer. Eles fazem isso toda hora, entendeu? Se você pegar a discografia deles, tem toda hora. Então é... A gente, assim, nós sempre desde o início, sempre tivemos esse cuidado e esse olhar. E eu acho que isso que personalizou, de fato, a coisa toda, é do cuidado e de querer fazer e fazer bem. Mas isso é uma personalidade mesmo. A gente sempre pensamos assim, eu sempre pensei assim. Eu fiz ano passado, no dia do meu aniversário, que são sete, oito faixas, nascendo de novo. Por causa dessa fase carreira solo. Antes foi o Good Vibe e ano passado o Nascendo de Novo. O Good Vibe é o pagodinho, né? Não, ali foi dentro da pandemia, que se chama Samba e Harmonia. É isso. Eles lançam coisa o tempo inteiro, né? É, ali foi. Mas eu fiz o Nascendo de Novo. E o Nascendo de Novo é um orgulho danado. Depois bota aí pra você. Que é muito lindo, é muito grande. E tem esse mesmo, essa mesma constância. Sim. Eu acho que isso é pra mim. É o que você mais gosta? Não, do projeto? Dos projetos atuais, sempre vai ser... Quer entrar mesmo nesse merda? Só perguntei. O que eu mais amo é o romântico. O que eu mais amo é o que foi feito aqui no Espaço das Américas. Calma aí, ó. Não me envergonha. Isso se chama Harmonia Romântica. Eu recebi Exalta, recebi... Coloca aí. É que derruba, né? Se botar muito, né? O quê? Não, não, não. Coloca depois. Ah, não. Depois eu coloco. Esse, assim, é por muitas questões. É um dos que eu mais amo, mas óbvio. Eu gosto de todos do mesmo tamanho. Mas falando dessa constância, eu acho que um grande diferencial, e o que eu busco e tomo cuidado de fazer, até aqui, é de manter essa constância, né? Porque é pronto aqui o Vilela, o podcast aqui. Cara, se ele começar a pegar algumas vias e ele começar a desqualificar e perder a mão do que deu origem, do que fez ele chegar até aqui, na minha opinião, a coisa desanda, todo mundo percebe, todo mundo passa a não gostar. Então, cuidado é só isso. E que bom que você percebe isso. Eu gosto demais. O 17, pra mim, é o maior de todos. Pra mim, todas as músicas emplacaram, é difícil emplacar todas as músicas de um álbum. É muito difícil. Esse é o romântico. Ah, esse é o cabelinho moicano. Inclusive, tem uma versão, na minha opinião, tem a versão de Oceano, cara, que quem canta é o Exalta. O Exalta. O Exalta mesmo, né? O Exalta, todos eles. Esquece. Eu tô aqui falando... Opa, aqui. Eu tô me arrepiando. Ele é muito fanático. Essa versão, eu sou... O diabo é genial, cara. Eu sou e é linda essa versão, é a coisa mais linda. Que capa maravilhosa. Que capa maravilhosa. E aí Obrigado.